E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e no vídeo de hoje eu queria trazer mais uma corrida minha de kart, só que dessa vez ao invés de trazer a corrida principal, eu tô trazendo uma das etapas intermediárias pra vocês, porque eu achei que foi uma corrida muito bonita de assistir, bem diferente, bem divertida. A corrida principal eu achei demais, só que ela seria mais chatinha pra vocês assistirem, por quê? Porque eu ganhei a corrida e ganhei de ponta a ponta, essa etapa intermediária não, eu não ganhei, mas ela foi bem divertida, e notem agora na saída de curva como o meu kart tava mais devagar que o kart dos outros. E isso é um problema global, né? Em qualquer lugar do mundo em que você correr, vai haver diferença de desempenho entre os karts, você como piloto deve tentar utilizar isso a seu favor. Quando você tiver com um kart bom, você tem que ir, tipo, super bem, quando o teu kart não tiver tão bom, você tem que fazer o possível pra ficar na frente. Notem que tá uma bandeira amarela na pista toda, e é por esse motivo que eu tô com a minha mão esquerda levantada. Algumas pessoas me perguntaram no meu vídeo anterior o que que era isso, e esse sinal significa que tem bandeira amarela na pista toda. Você tá, ao mesmo tempo, indicando pros fiscais de pista que você recebeu uma mensagem de que a bandeira amarela na pista toda, que você tem que reduzir a velocidade, não é pra ultrapassar ninguém, e você tá avisando também o piloto que vem atrás de você, que pode ser que você reduza a velocidade bruscamente, e que é pra ele ficar esperto com isso. Então é um sinal que vai pros outros pilotos e pra direção de prova. Obviamente, vocês viram por que que teve bandeira amarela geral, porque dois caras bateram, estavam parados no meio da prova, né? No meio da pista, e quando dois karts eles se colidem, e há algum risco do kart ficar parado na pista, ou ele gira, ele roda e tal, é bandeira amarela geral, e os pilotos envolvidos no acidente tem que se retirar da pista. Vocês viram o pessoal se retirando da pista. Isso faz com que a corrida fique, sim, bem dinâmica, porque em alguns momentos você vai tá tentando ir o mais rápido possível, e de repente você vai ter que reduzir a velocidade, o cara que tava atrás de você vai se aproximar de você, você vai se aproximar do cara da frente, teus pneus vão esfriar, e aí na relargada você tem que ficar esperto de acelerar no momento certo, tentar fazer ultrapassagem, e ter a noção de que pode ser que teu pneu esteja frio, e que você não consiga, talvez você não consiga fazer ultrapassagem, talvez você não consiga chegar no kart da frente, porque você não vai ter temperatura suficiente no pneu pra ele ter boa aderência. Eu venho correndo de kart há muitos anos já, eu acho que já faz 6 anos que eu ando de kart, eu tô me adaptando bem com os karts aqui no Canadá, e felizmente, nessa corrida que vocês estão vendo, a temperatura tava muito agradável pro padrão brasileiro. Tava super quente, tava um sol de queimar, e assim, tava com pouco vento, isso tudo fez com que a pista ficasse quente, fez com que os karts estivessem quentes também, e aí fica muito mais fácil pra você aquecer pneu, e com o pneu bem aquecido você tem muita aderência. Eu tava, tipo, sei lá, eu tava pilotando de forma muito relaxada, eu tava sentindo mesmo que eu tava com o kart na mão, porque na minha última etapa, que vocês viram no YouTube, apesar de eu ter ganho a corrida, eu não tava sentindo o kart na minha mão, eu tava sentindo que a qualquer momento eu podia derrapar, rodar do nada, eu tava meio ansioso, meio aflito com isso, mas hoje não, na corrida que vocês estão vendo. Foi insano, eu senti muito bem o kart na mão, eu senti que eu tava correndo bem. Os caras que vocês estão vendo na minha frente, o de capacite branco, é um cara que tem aparência asiática, mas ele é britânico, o cara é super viciado em corrida, o que tá à frente dele é um cara também ultra viciado em corrida, ele é alemão, e o lá da frente, também viciado em corrida, é da Eslováquia. Então a gente tinha um grid bastante diverso, e eu faço uma ultrapassagem bem bonita, vocês vão ver, foi uma boa batalha, todo mundo aí meio que piloto amador, então tava bem divertido, foi um dia super agradável, foi tão gostoso sentir o kart na minha mão, eu conseguia saber quando que eu tava indo além do limite dele, eu consegui, tipo, ler muito bem a situação de pista, porque, nossa, os pneus fazem toda a diferença. Coitado, o cara que tá sendo ultrapassado agora, que eu acho que, inclusive, é o cara que tá à minha frente, esse cara tava com um kart que tava terrível, ele fez um trabalho excelente, excelente de estar onde tava. Vocês notem a facilidade com a qual eu passo ele. O cara que eu passei de capacete branco, que é o asiático, foi fácil passar por quê? Porque ele errou. Vejam como que eu grudei no cara pra fazer ultrapassagem. Ali foi uma manobra bem arriscada, o fiscal de prova, inclusive, ficou de olho pra ver se eu não tinha tocado o adversário, se eu não tinha feito nada desleal, mas não. O cara acabou me dando espaço e, obviamente, eu fui e fiz a ultrapassagem. Tipo, são oportunidades, você tem que ficar esperto pra não abrir muito espaço pro adversário de ultrapassar. E quando você vê que tem a chance de você passar, vai fundo, vai fundo, porque é difícil ter oportunidade de ultrapassagem. Eu tinha certeza que não daria pra eu chegar no adversário que tava à minha frente, que tava bem mais rápido, principalmente nas saídas de curva. Acabei ficando em segundo nessa etapa. Se vocês quiserem ver a minha etapa, a última etapa, a corrida principal que eu ganhei, avisem, avaliem o vídeo, porque aí eu vejo que vocês estão interessados e eu trago mais material do tipo. Por isso que eu peço sempre pra vocês avaliarem o vídeo. Além de me ajudar com a divulgação, me ajuda a saber o que vocês querem ver. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de avaliar, não se esqueçam de comentar também o que vocês acharam. Dessa vez eu dei uma modificada um pouquinho na imagem que vocês estão vendo. Eu coloquei alguns efeitos só pra ela ficar um pouquinho mais bonita. E eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu amo correr de kart. Amo correr. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida, além de jogar videogame e tocar batera. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Valeu. Falou. Ficou. Ficou. Tchau, tchau.